O curso de capacitação foi dado aos gestores e equipes de limpeza dos Correios. Primeiro, eles passaram pela parte teórica, conhecendo detalhes de como agir para manter os locais de trabalho higienizados e longe do coronavírus. Goiás é o primeiro estado a contar com esse apoio do Exército nas agências dos Correios. A ideia é que todos os gestores multipliquem o conhecimento que adquiriram aqui com as suas equipes. Segundo o superintendente dos Correios, em todas as agências do estado já acontece esse trabalho de higienização. Mas agora isso vai ser intensificado com o que eles aprenderam aqui. A gente vê alguns conhecimentos básicos, desde a natureza do coronavírus, o que é, como se proteger, quais equipamentos de proteção utilizar e como realizar uma atividade de desinfecção. Numa segunda parte, eles vão ter a parte prática, que consiste em realizar uma prática controlada de colocação do equipamento de proteção individual e uma demonstração de como aconteceria uma desinfecção num ambiente de trabalho similar ao seu, que ele vai encontrar nos centros de distribuição ou agência dos Correios. Essa é a iniciativa dos Correios, ciente que disseminar conhecimento é agora, mais do que nunca, um ato de generosidade e cuidado com o próximo e com toda a sociedade.